Ai meu amor, com você eu sou tão mais feliz Bruna? Danilo Nossa Bruna, o que você tá fazendo aqui? Mas quem é esse cara meu amor? Ele é um... Deixa que eu explico Eu sou amigo dela, a gente também é vizinho Nossa, que legal campeão Por incrível que pareça, eu conheço poucos amigos dela, não é? É verdade Então campeão, prazer, eu sou o namorado da Bruna Como é seu nome mesmo? Poxa que legal O meu nome é Danilo Mas como assim, você é namorado dela? Poxa, fiquei feliz e agora ela nem tinha comentado comigo que tava namorando É, namorado mesmo Já faz uns 3 anos que a gente tá junto, né amor? Poxa que legal Caraca, 3 anos? Nossa, bastante tempo já E parabéns viu Bruna, você tá tão bonita ultimamente Tá com cabelo diferente Tá com estilo diferente de roupa Parabéns viu, você tá muito bonita Que isso, a Bruna? A Bruna sempre foi bonita E depois que a gente começou a namorar Ela começou a se arrumar mais E se dedicar mais Claro né, tem que agradar a minha pessoa, né? Poxa, que legal hein Eu fico feliz assim de saber que você também tá alegre e tal Porque ela tá se cuidando pra você Nossa, parabéns viu Lindo casal vocês dois Ai gente, vamos parar Eu já tô sem graça Vamos embora amor Desculpa, devo estar atrapalhando vocês, né? Não pô Já que você é amigo dela e é conhecido Vamos tomar um café lá em casa Não, ele deve estar atrasado pro trabalho E outra mulher nem foi limpar a sua casa essa semana Não, pô, tranquilo Eu vou descansar Eu tô muito cansado Trabalhei essa madrugada toda Não cara, eu entendo, né? Você tá cansado pra caramba Trabalhar a noite toda é complicado E pelo jeito você é um cara romântico, né? Trabalhar a noite toda ainda vai levar flores pra uma mulher que você ama, né? Legal isso Chega a ser até engraçado, né? Mas essas flores eu comprei pra uma pessoa que ela não merece Não merece? Como assim, cara? Não tô entendendo Pois é, cara É até chato falar sobre isso Mas acabei de descobrir que essa pessoa está me traindo Poxa, cara Que situação complicada, embaraçosa Deve ser chato, né, mano? Ser traído, alguma coisa desse tipo, né? É É uma situação muito chata Ainda mais quando você se dedica totalmente pra essa pessoa E você acaba descobrindo essas certas coisas que acontecem, né? Poxa, amigão É, realmente É chato mesmo Mas ainda bem que eu encontrei a Bruna, né? A gente tem a confiança A gente se ama bastante E isso é que importa Que pena que aconteceu isso com você É, complicado Mas olha Então essas flores Dá pra Bruna Pela amizade que eu tenho com ela Eu tenho certeza que ela vai gostar muito disso aqui Que é a cor que ela gosta As rosas que ela gosta Que ela mais prefere Dá pra ela, então Ô, cara Valeu Obrigado Olha aqui, amor Pra você É Não é como a minha esposa Minha ex-esposa Não deu valor pra mim Mas pelo pouco que eu conheço A Bruna Ela ama esse tipo de rosas assim Né, Bruna? Nossa, sério, meu amor Você nunca Falou nada pra mim Que você gostava desse tipo de flores Por isso que eu nunca te dei Sim E essas são as minhas favoritas Olha, cara Gostei de você Realmente Você é uma pessoa Aparentemente Show de bola E assim Eu aceitei as rosas Que você deu pra gente Que por sinal Até dei pra Bruna Mas vamos fazer o seguinte Em troca Porque você não aceita Tomar um cafezinho Vamos lá em casa A gente tá indo pra casa Aceita tomar um café O que você acha? Não, cara Eu não vou, não Eu não quero atrapalhar, não Eu tenho certeza Que a Bruna Ela quer ficar sozinha com você Para, amor Com isso Ele acabou de chegar Do trabalho dele E às vezes ele tá cansado Só quer tirar a roupa E descansar um pouco Para de insistir É, na verdade Eu nem ia descansar hoje Eu ia tirar um momento Pra ficar com a minha Ex-esposa Mas Tá tranquilo Não, amigão Vamos com a gente em casa Já te falei Vamos, a gente toma um café E, poxa Aconteceu esse negócio com você Você deve estar chateado Vamos lá Você se distrai A gente conversa Dá risada Vamos, pô Poxa, sério mesmo Você tem a certeza Que eu não vou estar atrapalhando vocês dois? Ah, cara Deixa disso Não vai atrapalhar Como eu já disse E, aliás O que a gente tiver pra fazer A gente faz no nosso quarto à noite Não é, amor? Olha Você quer saber? Eu mudei mesmo de ideia agora Eu vou ir lá tomar um café com vocês Não Vai descansar Você tá cansado Acabou de chegar do serviço Vai tomar um banho Deitar Relaxar Para, Kaique De ficar insistindo O cara tá cansado Não, fica tranquilo Eu descanso mais tarde Pode ficar sossegado Amanhã também Eu vou entrar um pouco mais tarde No serviço Então dá pra descansar tranquilo Vamos lá sim Eu vou com você Tomar um café na sua casa Ah, então combinado Amigão Então vamos Bora, amigão Nossa, cara É incrível Eu conhecer Algum amigo da Bruna Porque, poxa Sempre que ela me falava Dos amigos dela Ela falava Que eles eram babacas Uns caras, sabe? Escrotos mesmo, sabe? E você parece ser um cara Show de bola Eu gostei de você Aparentemente Você é um cara legal É E eu pensava que a Bruna Ia ficar pra titia Porque ela só vivia sozinha Dentro de casa Não fazia nada Mas ainda bem Que ela achou um cara bacana Que nem você Mas como assim, amigão? Antes de mim Ela tinha um namorado Ai, amor Esquece isso Agora eu vou ali na cozinha Preparar um café Café não Porque Pelo que eu conheço ele Ele gosta de um suco Pegar um suco E umas bolachinhas, tá bom? Fica aí com ele É, realmente eu gosto mais de suco Do que de café Mas deixa eu te perguntar É, contato com os amigos dela Você não tem, certo? Mas e com a família, assim O pessoal da família Você tem? É, realmente eu não tenho muito contato Com os amigos dela, não E com o familiar Na verdade eu tenho contato Só bastante com a minha sogra Porque, cara Eu tenho uma sogra espetacular, sabe? Poxa, que legal A dona Cláudia Ela é muito gente boa, né? Fala a verdade Ah, realmente, cara A dona Cláudia Ela é sensacional Incrível É uma pessoa super gente boa Atenciosa Sempre que eu vou lá na casa dela Ela me prepara um cafezinho E deveras um cafezinho Show de bola Prontinho Aqui o suco Muito obrigado pelo suco, viu? Nossa Minha sogra Oi Só um minutinho, tá? Espera aí Nossa, amor Você viu? A mulher traiu o cara Deixou ele na pior E ainda ele tem contato com a sogra Pode isso Kaique, pare de se intrometer Na vida dos outros Deixa o cara quieto Oi, sogra Tudo bem? Alô, meu gerinho querido E amado Tem como você passar na padaria Depois do seu trabalho Trazer pão Frios Porque aqui em casa Não tem nada Claro que tem, sogra Faz o sim Eu passo e compro pão E levo pra você Ai, tá bom Se você quiser trazer aquelas vitaminas Que você me trouxe da outra vez Ai, obrigado, viu? Porque sem elas não dá Eu tô na minopausa É complicado Poxa, sogra Mas é claro que eu levo sua vitamina 5 Você sabe que eu trabalho pra vocês Pra Bruna Você sabe que o meu dinheiro é totalmente pra gastar com vocês, né? Ai, tá bom, meu gerinho querido Você sabe que eu te amo muito E você é um filho que eu nunca tive Obrigado É, sogra Muito obrigado pela consideração que você tem por mim, tá? E deixa eu te perguntar Cadê a Bruna? Eu precisava falar com ela urgente A Bruna? A Bruna acabou de entrar no banho, Danilo Você quer deixar algum recado? Uma mensagem? Ai, se ela demorar Você sabe que não tem segredo entre nós Poxa, sogra Eu precisava falar com ela urgente É uma coisa muito séria É um assunto muito sério Que eu preciso falar com ela Você consegue chamar ela pra mim, por favor? É, então, Danilo É Então, é melhor você deixar recado É melhor Porque ela vai demorar um pouquinho Ai, sogra Você acha que eu sou idiota, né? A Bruna tá aqui na minha frente com o Kaique Me traindo Você sabe de tudo Ah, você acha que eu sou bobo, né? Tá Fica esperando o seu pão aí Que você vai ver Que vai chegar aí na sua casa Cansei de ser idiota Tchau Danilo, Danilo Ai, meu Deus Eu acho que ele desligou E agora eu preciso ir lá falar com a Bruna Preciso ajudar ela Ô, amigão, e aí? Deu certo lá com a sua sogra? Conseguiu falar com ela? É Deixando bem claro Minha ex-sogra, né? Mas deu tudo certo, sim Nossa, Danilo Você acha que você não tá tomando Essas zanhas precipitadas? Como assim, Bruna? Precipitada? Poxa, a mulher do cara traiu ele Você acha que ela merece Ficar com o cara assim? O cara é gente boa Tranquilo Trabalhador Ela não merece Eu mesmo Se você me trair Você tá na rua, filha Nunca mais olha na sua cara Ah, então quer dizer que Se a Bruna te trair Você não vai perdoar ela, né? Não, logicamente Eu não perdoaria, não Esse tipo de coisa Eu não admito, cara Não dá a sério Mas, claramente A Bruna nunca faria uma coisa dessa Não é, amor? Ai, meu Deus Pensando bem Eu acho que eu vou ligar pra ela E aí, amor? Vai atender, não? Não, é a minha mãe Depois eu ligo pra ela Depois eu atendo ela Depois eu dou um jeito De ligar pra ela Deixa pra lá Poxa, atende sua mãe Sua mãe é tão gente boa Deve ser alguma coisa Importante Pra ela estar te ligando Assim tanto É, amor Se você não atender Eu atendo Oi, mãe Ai, Bruna Onde você tá? Eu liguei pro Danilo E ele tá falando Umas coisas esquisitas Mãe, eu tô bem ocupada agora Depois eu te ligo Ai, Bruna Do jeito que ele falou A impressão que eu tive Que ele te viu com o Kaique Mãe, depois eu falo com você Eu tô bem ocupada Tchau, depois te ligo Bruna, Bruna Me respeita Eu ainda sou sua mãe Bruna Ai, eu acho que ela desligou Eu vou fazer alguma coisa Então, onde que a gente parou mesmo? Bom, a gente tava falando Quanto você é fiel Quanto a gente se ama Essas coisas Olha, pra mim já deu, viu? Felicidade pra vocês, tá? Ô, onde você vai? Não teve nem tempo Da gente conversar direito? Olha, Kaique Eu já aceitei isso demais, viu? Você abre o seu olho Danilo, Danilo Volta aqui Onde você vai? Vem aqui Me solta Me deixa em paz Danilo Você é minha mulher Danilo, Danilo Calma, o que você tá fazendo aqui? Eu vim ver a Bruna, né? A Bruna? Sim, ela tá aqui Danilo, vamos conversar Danilo, Danilo Calma Bruna Danilo O Kaique é meu sobrinho E Kaique O Danilo é esposo da Bruna O quê? Como assim esposo, Bruna? É ex-esposa Que isso? Você deve estar confundindo as coisas Sobrinho? Eu não sou sobrinho que nada Eu não sou primo dela também, não Eu sou namorado dela Kaique, calma Danilo Ele é meu sobrinho Ele tem uns probleminhas na cabeça Kaique Ele é casado com a Bruna Há sete anos Casado há sete anos? Caramba, não tô entendendo isso Por que você não me disse Lá no parque? A gente podia ser grandes amigos Poxa Olha aqui É ex-marido Porque eu não quero mais Essa menina na minha vida, não Ai, Kaique Eu avisei Eu mandei você me deixar em paz Só que você fica no meu ouvido Falando, falando, falando Fica no meu pé toda hora Eu falei pra você sair do meu pé E me deixar em paz Sinceramente eu não sei o que passa na sua cabeça Você tem me enganado esse tempo todo Ah, quer saber? Você não vale nada E pelo visto sua mãe não vale nada também Ah, quer saber? Eu vou embora Calma, Kaique Não vai embora Danilo Vocês são casados há tanto tempo Você e a Bruna Estão há sete anos casados É, Danilo A gente tá casado há tanto tempo Me perdoa Eu creio que só foi um passatempo Me perdoa Olha, Bruna Já chega Eu tô cansado dessa palhaçada Você acha que eu sou idiota? Vocês duas se merecem Duas cobras Ai, Bruna E agora? O que a gente vai fazer? Olha aí, mãe O que você fez? Isso tudo foi culpa da senhora E agora? Eu fiquei sem nenhum Por que você foi abrir essa sua boca? Ai, Bruna E agora? Quem vai nos sustentar? Comprar minhas vitaminas E as minhas unhas E os meus luxos Ai, mãe Você só pensa nisso Agora vamos arrumar outro trouxa, né? Vamos? Ai, filha Vamos ver se a gente arruma um velho agora, né? Pra dar menos trabalho Ai, mãe Um velho? Tá bom Vamos ver o que a gente acha Vem